O que? Talvez não podemos entender, porque eu sou brasileiro, mas... Gente, mais uma vez, como permitido, eu só queria falar um pouco e compartilhar com vocês algumas iniciativas que nós estamos fazendo. Desde dois, não desde sete, a Azul tem sido parceiro com o Hospital de Amor. Este é o hospital que fica em Barretos de São Paulo, e que a gente já trouxe mais de cem mulheres para fazer tratamento de câncer a Barretos. E já estamos fazendo mais de quinze mulheres este ano, de todas as partes do Brasil, para ajudar. E hoje nós temos a bordo o diretor de responsabilidade social, o Henrique Prato, que está aqui, acho que é no final de nove ou dez, Henrique. A gente gostaria de ouvir um pouco de você, pode vir para cá. Mas o Henrique e a família dele, os avós, eles fundaram esse hospital de Barretos, e agora ele com toda a equipe dele está cuidando muito bem. Mas eu fui a semana passada, é muito legal, muito impressionante esse trabalho que ele está fazendo. Então só vou pedir a ele, brevemente, para nós sobre o trabalho que ele está fazendo no Hospital de Amor. Henrique? Sim. Boa tarde a todos os passageiros da Azul. É uma honra muito grande para o Hospital de Amor participar, junto com a Azul Linhas Aéreas, no projeto Conexão Azul Rosa. O Hospital de Amor, que é a nova denominação do Hospital de Câncer de Barretos, trabalha muito o tema da prevenção. E a prevenção é a coisa mais importante quando nós pensamos em câncer. Meu trabalho da Azul, um projeto que há 10 anos a companhia faz para falar de prevenção de câncer de mama, é o projeto mais importante que tem nesse país em prevenção de câncer. E pelo nome de todos os pacientes do hospital, eu agradeço. E agradeço aqui, diante da tripulação e da diretoria da Azul, porque eles estão mudando a história do câncer no Brasil. Muito obrigado, é uma honra em nome de todos os pacientes estar aqui hoje.